Tio Chico, o canal só para os fortes. Tio Chico, é o Everson aqui de Mato Grosso. Oi, Fih. Tio Chico, eu tava vendo a live sua ontem, anteontem, o senhor comentando sobre o amaciamento de moto. Mudou, né? Antigamente, a gente pegava a moto, todo mundo falava assim, ó, tem que amaciar no pau, tem que lacrar e detonar, põe a peso e o amaciamento tem que ser rodando, correndo, porque senão a moto fica frouxa. E a gente amaciava assim, né? Eu tinha uma Titan 99, ela pegava a andar 50 quilômetros só pra deitar no tanque ali, moto com 300 quilômetros, que era deitado no tanque e de volta, só pra amaciar a moto. E a moto ficou boa, e a moto era boa, o tempo que Honda era Honda, né? Trator, também em fazenda, chegava trator novo, o cara colocava nas grades mais pesadas que tinha, e carcava a peso mesmo e arrochava. Agora mudou, né, Tio Chico? Agora o amaciamento tem que ser só na manha, não pode passar de 3 mil giro, não pode passar de 4 mil giro. O que mudou, será? Foi as pessoas que faziam errado ou mudou alguma coisa agora? Valeu, abraço, Tio Chico. Mudou que as pessoas deixaram de ser burras, elas começaram a ler uma coisa chamada manual, manual de instrução, né? Com o advento da internet, maior acessibilidade. Hoje você vai em qualquer lugar, você baixa o manual. As próprias montadoras, elas disponibilizam manual digital, compartilhamento maior de informações, que antigamente a gente não tinha. Hoje a gente vive uma era de informação. Então as pessoas deixaram de ser estúpidas, não estou dizendo que eu saia dessa bolha não, mas a gente deixou de ser estúpido e começou a fazer uma coisa óbvia, que é ler o manual. Ler o manual de instrução do fabricante. Ler as orientações do fabricante. Coisa que lá atrás, nós, eu me incluo, a gente era estúpido, a gente não fazia isso. Então a gente fazia o que o coleguinha do lado falava, o achismo geral falavam, faziam também. E a gente era muito estúpido. Mesma coisa, eu li um livro, eu vou fazer uma analogia aqui, alguns vão pensar que é uma coisa meio doida, tá? Mas isso faz sentido. Eu li um livro que era a história da medicina na humanidade. Eu não vou me lembrar exatamente o nome, eu já citei isso aqui uma vez, e até os inscritos resgataram esse livro e me mandaram em PDF. E ele conta como foi que a humanidade, no decorrer dos séculos, eles conseguiram descobrir os motivos de algumas doenças, né? Que era tudo por observação, né? Comportamento, observação. Bom, se eu fizer isso, não vai acontecer isso. Se eu lavar a mão, eu não vou gerar isso. Se eu fizer mexer num problema, numa ferida de alguém sem lavar a mão, vai acontecer isso. Se eu lavando a mão, não aconteceu. Ou se eu me alimentar de tais alimentos, eu não vou ter uma doença tal. Por exemplo, vou citar um exemplo. Os marinheiros, eles sofriam de uma doença chamada escorbuto, que caiu os dentes. Por isso que você vê o filme Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Vocês percebem que o dente dos caras é tudo preto, sem dente. Isso era muito comum na Idade Média. Era muito comum que os navegantes, os marinheiros, eles não tinham dentes. Por quê? Porque ficavam longos períodos embarcados e não tinham vitamina C. Eles não consumiam vitamina C. E aí, tinha um escorbuto. E aí, o escorbuto, ele faz o quê? Cai o dente. Quando foi que eles começaram a perceber isso? É interessante, né? Esse livro. Por isso que eu digo, galera, leiam. Leiam até coisas que vocês nem imaginam. Leiam qualquer coisa. Porque isso vai trazer, mesmo que traga conhecimento inútil, vai servir pra alguma coisa. Em algum momento na sua vida, a cultura inútil vai funcionar pra alguma coisa. Mas leiam. Leiam. Leiam tudo. Até bula. Bula de remédio, vale a pena. E aí, lá na expedição de Cristóvão Colombo, quando descobriu as Américas... Descobriu, entre aspas, tá gente? Vou falar descobriu, né? Quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, eles começaram... Estavam passando por uma situação terrível de escorbuto nas embarcações. E eles começaram a consumir frutas cítricas, com muita vitamina C. Então, eles começaram a perceber, a partir daí também, começaram a perceber que era isso. Então, é só pra você ver por esse tipo de analogia. Então, quando a gente vem pra... Obviamente que eu tô fazendo uma analogia muito cabriocrática. Mas é a mesma coisa. Então, as pessoas começaram a observar, a pensar o quê? Se eu botar peso, se eu botar pra lascar, ela vai ficar mais forte. A engrenagem vai ficar melhor. Não vai. Isso é completamente o inverso. Então, as pessoas começaram a ter mais informação. Começaram a ler o que sempre esteve lá. Isso sempre esteve lá, gente. Manual de instrução. Mas a gente não tinha informação. Coisas que... Aí vem a analogia. Como é que a gente sabe que tem que lavar a mão pra você comer? Não pode pegar uma ferida com a mão suja? Porque a gente sabe, através da informação e o conhecimento passado, que não pode, porque você pode infeccionar e por aí vai. Mesma coisa. Então, hoje as pessoas estão mais informadas. Por quê? Porque elas se deram o trabalho de ler. De buscar a informação do fabricante. É isso. As pessoas deixaram de ser estúpidas. Aos poucos. Ainda tem muito estúpido, tá? O mundo é repleto de estúpidos. Ainda. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto